Muito boa tarde, senhores jornalistas. Muito obrigado por terem vindo. Queria informar-vos que a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal decidiu, sob proposta do Núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal, apresentar candidaturas próprias à Câmara Municipal de Lisboa. A decisão não é fácil porque a maior parte dos partidos tem uma tentação de ter sucessos eleitorais imediatos. Nós não temos. Esta é a decisão certa, porque sabemos que esses sucessos eleitorais só têm significado se forem conseguidos sem atalhos e com coerência. A maior parte dos partidos têm a tentação dos cargos e dos lugares e do poder fáctico. Nós não. Nós achamos que esses lugares e esses mandatos devem ser conquistados, não mudando apenas caras, mas mudando políticas e, sobretudo, forma de fazer política. Mas é a decisão certa, porque a Iniciativa Liberal sabe que sem a coragem que é correr estes riscos implica, nada desses sucessos significam alguma coisa e não estaremos aqui, daqui por seis meses, a anunciar uma vitória eleitoral da Iniciativa Liberal. Portanto, que não fiquem dúvidas nenhumas, é uma decisão difícil, mas certa, e que o grande objetivo que temos ao tomá-la é tirar da Câmara o Partido Socialista, que há 14 anos a governa, e o atual Presidente, que há seis anos a governa. Governa uma cidade que é uma cidade sem ambição, uma Câmara que é uma Câmara com demasiada burocracia, com demasiadas lógicas clientelares de exercício do poder, numa Câmara que se tornou gigantesca e se tornou demasiado pesada. O grande objetivo da candidatura própria da Iniciativa Liberal é tirar o poder ao Partido Socialista e acabar com esse estado de coisas. E Lisboa? Lisboa precisa, de facto, da energia da Iniciativa Liberal. Lisboa precisa da frescura da Iniciativa Liberal. Lisboa precisa das ideias liberais para o Conselho, que só uma candidatura autónoma poderá fazer ouvir. E, finalmente, precisa de uma equipa capaz. Precisa de uma equipa como aquela que me dá a maior alegria apresentar aqui hoje, atrás de mim, dois grandes liberais que vão corporizar e assumir este enorme desafio, que é o de tornar Lisboa uma cidade mais liberal. No final, responderei a perguntas, mas para já é o meu grande prazer apresentar-vos o cabeça de lista pela Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Quintas. Obrigado. Boa tarde. O meu nome é Miguel Quintas e sou um perfeito desconhecido. Nos próximos meses, vamos ter muitas oportunidades para falar sobre porque aceitei ser candidato a Liberal à Câmara de Lisboa, cidade onde nasci e cresci. Seguramente que ao longo desta campanha terá a oportunidade de apresentar as ideias que tenho para a capital e como elas podem fazer a diferença na vida das famílias, nas empresas e dos sonhos de quem nela vive. Esta será uma longa campanha que começa hoje, a meio de uma pandemia que nos deixou a todos mais frágeis, mais pobres, mais preocupados. E tenho a certeza que todos entenderão que não comece a dedicar deste momento a argumentos políticos ou promessas de campanha, mas sim ao cumprimento de um intemporal ritual lisboeta repetido por gerações de vizinhos, de Belém até Alfama. Um ritual que ao longo deste difícil ano, e sempre que foi possível, vi realizado por lisboetas de todas as idades, de todos os passados, dia após dia, guiado pelo indomável Espírito Alfacinha, de dizer Olá, o meu nome é Miguel e mais do que um esquecido, sou seu vizinho e se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui enquanto pai, porque acredito que através do exemplo que guiamos os nossos filhos na direcção de desafios mais duros, mesmo sem sucesso garantido. Estou aqui enquanto empresário, porque sei o que é cair e voltar a levantar, voltar a construir tudo de novo, não com a ajuda do nosso Governo, mas justamente apesar da falta dele. Estou aqui como liberal, porque confio que os lisboetas querem a liberdade de decidir, por eles, a cidade em que querem acordar e não apenas adaptar-se permanentemente à cidade que lhes sobra, depois de ter sido aproveitada por todos os outros. Estou aqui como filho, filho de pais a quem muito faltou, para que a mim não faltasse nada, e que hoje veem e veriam a cidade que ajudaram a construir, virar as costas justamente aos mais velhos. Estou aqui como alguém cujo caminho para o sucesso profissional passou por noites dormidas em carros e por poucas e parcas refeições, e que sentiu também, também ele, da falta do apoio que existe aos mais desprotegidos desta cidade. Estou aqui como alguém que faz parte de uma comunidade cheia de capacidade, de vontade, de esforço, que assiste ano após ano a uma Câmara Municipal entregue, àqueles que apenas querem usar, como rampa de lançamento, para voos maiores. Estou aqui como prova de resiliência dos lisboetas, como exemplo da capacidade daqueles que diariamente lutam por um lugar ao sol, numa cidade que viva à sombra de conferências internacionais e negócios mal explicados. Como voz daqueles que estão fartos de viver à mercê de um planeamento de fachada, que empurra para fora desta cidade aqueles que foram, que são e sempre serão a alma desta cidade, que é Lisboa. O meu nome é Maíl Quintas e estou aqui para dizer aos lisboetas que nesta campanha, que começa hoje, terão aqui uma voz que estará a lutar por eles. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Ana Pedrosa Augusto e é com enorme satisfação que estou hoje aqui a apoiar o Miguel e a Iniciativa Liberal na apresentação desta candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Eu sou natural de Leiria, mas esta é a minha cidade já há 23 anos. Aqui escolhi viver. No centro deste mundo está fundada a minha carreira profissional. É aqui que tenho agora as minhas raízes. Sou por isso uma lisboeta. E Lisboeta é também o meu filho de 4 meses, um natural de Alvalade, da freguesia de Alvalade. Foi principalmente nele que pensei quando o Miguel me lançou este desafio de o acompanhar nesta missão por Lisboa. Porque enquanto ele não decidir qual é o seu lugar no mundo, quero que esta seja uma cidade para ele. Uma cidade promissora, uma cidade justa, uma cidade ambiciosa e segura. Pensei também nas pessoas que, como eu, querem morar numa cidade onde seja cada vez melhor viver. Onde seja possível criar e ambicionar e ter ideias que não sejam censuradas administrativamente de forma tantas vezes arbitrária. Esta podia ser, de facto, uma cidade melhor, confiante, ambiciosa, plena de oportunidades. Infelizmente, é apenas um sítio de exercício do poder pelo poder. Um sítio onde a governação é dirigida, muitas vezes, para perpetuar a subordinação e a dependência de alguns. Perante este estado de coisas, fosse o Miguel um político como de costume e eu certamente não teria disponibilidade para me juntar a esta candidatura. Eu não me sentiria certamente disponível para abarcar um projeto, uma candidatura, como outras haverá, que olham para Lisboa como um mero degrau para a liderança de partidos, para o governo, que vêem a magnífica cidade de Lisboa e as suas pessoas como um mero capítulo passageiro na crónica da sua vida para outras aspirações e outros locais onde querem estar. O Miguel não é assim, antes pelo contrário. O Miguel é um empresário de sucesso, uma pessoa séria, uma pessoa, um gestor preparado. Acima de tudo, o Miguel é um lisboeta com coragem para dar a cara e a voz pelas pessoas que aqui vivem, em lugar de se perderem matemáticas eleitorais que não têm, assim, tanto propósito para servir Lisboa. Mais, o Miguel significa um projeto nascido num partido que também é tudo menos comum. É um espaço onde o mérito das ideias se sobrepõe à mera fama pública, onde a coerência se sobrepõe ao facilitismo, onde impera a energia de que são feitas as vitórias muito pouco prováveis. E é por isso que nós demonstramos o nosso empenho e a nossa dedicação a esta cidade e às pessoas que dela escolhem fazer a sua casa. Eu tenho que agradecer ao João, tenho que agradecer ao Miguel a possibilidade de fazer parte deste desafio e agora, mãos à obra e muito obrigada!